Antes aqui era abandonado, os assaltos aí pararam mais que a gente tinha, assalto como eu fui assaltado várias vezes ali embaixo. Antes disso a gente não podia ficar, a partir das 5 horas já está tudo fechado, não podia mais trabalhar. Graças a Deus não tem perigo, não tem nada e a segurança está ótima.